Música Ah, meu sonho eu sei que eu vou realizar, porque só lutando que realizo. O futebol, vejo aí os jogadores na televisão, que antigamente eles eram também da comunidade, agora estão lá onde estão. Isso que reforça meu sonho, cada dia eu vou lutando mais pro meu sonho pra poder conquistar o que eles estão lá também. Bastante, mudou muito na escola o comportamento dele também, depois que ele começou a jogar melhorou bastante. Ele não tá mais do jeito que ele tava, sem querer fazer nada, sem se interessar por nada. Música Tenho o sonho de ser alguém na carreira de futebol e na vida. Porque o futebol é dentro de campo e a vida é do lado de fora, tem que ser exemplar nos dois, dentro e fora. Se um dia eu conseguir ser jogador, eu vou mudar muita coisa que eu vejo errado. Eu vou mudar as pessoas que dormem na rua, os mendigos. A vida da minha família, que me apoia, que me ajuda, da minha mãe, que às vezes me ajuda, me apoia também, meu padrasto. A Coca-Cola tem uma surpresa pra você. A Coca-Cola escolheu você para ver de perto a taça da Copa do Mundo, da FIFA, representar todos os jovens do Brasil. A Coca-Cola escolheu você para ver de perto a taça da Copa do Mundo, da FIFA, representar todos os jovens do Brasil. A taça é uma só, mas pertence ao mundo. A Coca-Cola escolheu você para ver de perto a taça da Copa do Mundo, da FIFA, representar todos os jovens do Brasil. A Coca-Cola escolheu você para ver de perto a taça da Copa do Mundo, da FIFA, representar todos os jovens do Brasil.